Rapaz, o motorista de um caminhão, agora não é qualquer caminhão não, é a carreta. O motorista de uma carreta, Júlio, ele saiu da rota. Foi o Waze, Júlio, foi o GPS, Júlio. Botou o motorista de uma carreta pra entrar no bairro de funcionários. Aí tu já viu a bagaceira que ficou, né? A carreta saiu arrombando, saiu puxando, saiu estatelando, saiu... Eita, moleque! Vai, Betinho! Ô, Júlio, ei! Olha só a situação dos fios aqui na rua Comendador Maribondo com a José Maia. Fica aqui no bairro do Funcionários 1, em João Pessoa. Os moradores colocaram aqui essas madeiras, bolsas plásticas, tudo isso para indicar que tinha esse fio aqui para não causar acidez, sobretudo com motociclistas. Ontem à noite, por volta de 11 horas, passou uma carreta, container, vindo de Cabedelo em direção a Campina Grande. O que teria acontecido é que o motorista tinha perdido a rota e passado aqui por dentro do bairro, que fica bem próximo aqui à BR-230. E aí ele tentando manobrar para voltar a rota, né? Voltar para a BR e seguir destino aí em Campina Grande, saiu arrastando aqui todos os fios. Esses e também esses outros aqui, ó. A gente pode observar que no decorrer aqui de toda a rua tem fios que estão arrastados. Seu Sebastião, o senhor estava em casa, só escutou a gritaria e o pessoal indicando. Aí saiu, quando eu olhei, eu vi a carreta aí do lado de fora aí, tinha muita gente aí, eu também não fui nem... E ele tomou destino aí, mundo acima aí, ó. Lá tem mais fios derrubados lá. Assim ainda tem mais fios? Se você for, você vai encontrar mais. Ele saiu arrastando um bocado de fio aqui então, né? Porque o certo é ele ter pegado aqui de lado, ó, porque ele saía na praça e ia embora, né? Mas ele subiu aí. Aí saiu arrastando tudo, estava indo para Campina Grande, o pessoal ficou sabendo aqui que ele estava indo para lá e se perdeu e veio aqui para o bairro. Porque o cara, tipo, a Campina Grande entrar aqui nesse bairro aqui é muito... é difícil, né? É difícil. Aí um estrago nisso aí. Muito fio arreado. Muito, quebrou em cima das casas, aí nas casas aí caiu coisa de cima. Agora, seu Sebastião, a energia como é que está aqui? A energia está normal, esses fios é mais um negócio de telefone, internet. A energia está normal, porque a energia já preveniu isso aí, ó. Se derruba o posto, tudo bem, mas não pegou, aí está normal a energia. Agora esses postos aqui são novos, né? Estão novos, isso aqui faz um máximo uns três a quatro meses que a energia trocou tudo aí, ó. Trocou tudo de novo, de cima, abaixo. A equipe da energia agora que faz esse trabalho aqui agora? Porque tem a parte deles aí também, né? Tem que organizar. É, tem a parte da internet, tem a parte deles. O pessoal da internet aqui de telefone, passaram por aqui também para ajustar alguma coisa? Passaram, mas eles foram buscar alguma coisa aí. Eu acho que esse pessoal que está com esses fios, alguma coisa aí, eles estão aí também. Agradecer aqui, eu sei o Sebastião Pereira, que é caminhoneiro, hoje está de folga aqui e contando para a gente sobre essa situação. Ele está dizendo que chegou agorinha, chegou agora, chegou ontem à noite, estava por aqui e só escutou a gritaria, a população de fato gritando aqui para avisar, alertar o motorista que ele estava arrastando esses fios. Caíram aqui, quebraram telha aqui, o fio caindo, rapaz. Olha só, em cima dessa casa, está aqui, desse jeito, dessa forma. Em outros pontos aqui também, desta rua, na Maribondo, na encomenda do Maribondo, aqui no Funcionário Zoom, também tem fios arriados, deste jeito, olha só a situação. E agora o pessoal da Energiza está aqui para regularizar a parte deles e também as equipes das empresas de telefonia deverão chegar para organizar todo este fio neste local. As imagens são de Carlos Augusto, o Gabira Show, Beto Nascimento, para a TV Tambaú. Eita, rapaz, olha, minha amiga Alba, minha amiga Alexandre está dizendo aí que a TV tem luz, né, ou seja, não foi fio de energia, mas tiraram o Wi-Fi. Alexandre está dizendo, homem, tira a luz, mas bota o Wi-Fi. Você viu, agora eu pensei em uma errada grande, viu? Acaba saindo de caber dele, ô Ju, de caber dele para Campina, não é uma reta só. É só não drobar, rapaz. Ô motorista, era só ir reto. Aí ele entrou, entrou no bairro de funcionários. Aí o morador disse, rapaz, se ele tivesse pelo menos, pega assim, contornado a praça. Mas ele foi justamente pela rua, que tinha os fios baixos, rapaz. O fio baixou, a carreta passou e a bagaceira Betinho registrou. Tem gente em casa que está dizendo, olha, desliga a luz, mas o Wi-Fi não, né? Ei, então, homem... Rapaz, eu vou trazer uma confusão agora. Bota a imagem aí, chup.